Nosso corpo entende, né, quando a gente tá num processo de resistência à insulina, que falta energia. Ué, Carla, mas como falta energia se a glicemia está aumentando? Falta energia porque a glicemia está alta no sangue, mas essa energia não está entrando dentro da célula. Então, o corpo entende que está faltando energia. Como resposta, ele vai tentar disponibilizar energia, então vai recrutar gordura, né, através dos ácidos graxos livres que vão ser metabolizados no fígado, né, pra ser disponibilizado como glicose pra corrente sanguínea. Então, essa resistência à ação da insulina faz com que eu tenha um aumento da disponibilidade de ácido graxo livre no sangue que vai ser levado pro fígado pra ser metabolizado. Porém, né, a partir do momento em que a gente tem esse aumento de ácido graxo livre sendo levado pro fígado, eu também tenho uma alteração do metabolismo hepático por conta desse excesso de insulina. E esse excesso de insulina, esse processo de hiperinsulinemia, faz com que eu tenha uma diminuição na oxidação de gordura dentro do fígado.